Cara, eu perdi, perdi de burro, assim, perdi a hora, né, perdi, era pra eu acordar às oito, acordei às onze e meia. Não perdi a hora, perdi a semana toda, eu sou burro pra caralho. Não, perdi, perdi a porra da hora, que eu tava, cara, mas eu tava muito cansado, tô trabalhando bastante, fazendo bastante cenário, graças a Deus, mas eu, eu, eu tava morto, sabe quando você tá tão morto, que você só chega em casa e desaba, você esquece de colocar pra despertar, você não tira nem a roupa que você tá. Foi exatamente isso que aconteceu, eu fui fazer chão em pindagamanhangaba, fiz duas sessões, cheguei três da manhã. E aí eu pensei, vou chegar, tomar um banho, vou ler alguma coisa, comer, deitar e dormir. Mano, só cheguei, encostei na, eu lembro que só deu tempo de eu encostar na cama, tocar uma punheta e dormir. Foi, tipo, muito rápido. Muito rápido, assim, ó, acordei com um pau na mão e o celular na outra, assim, ó, uuuh, uuuh, falei, caralho, meu pau tá vibrando. Acordei atrasadaço, viado. De aí, porra, quando você acorda atrasado, porque você acorda sempre no susto, quando você acorda atrasado, parece que alguém deu uma dedada no seu curso, é a vida, dando uma dedada, fala, vai, viado. A primeira coisa que você faz, quando você acorda atrasado, você pega o celular, aí você olha, olha pra acordar às 11 horas, tá 11 horas, tô atrasado. Nossa, temos um Sherlock Holmes em casa. Mas você acorda atrasado, é desesperador acordar atrasado. Já reparou? Quando você acorda atrasado, você passa pelas fases da morte. Não sei se já ouviu falar isso. Quando uma pessoa, ela recebe uma notícia que ela vai morrer, ela passa por cinco fases. E é exatamente as mesmas fases que você passa quando você acorda atrasado. Você fala, acorda atrasado.